A história do muro que isola uma comunidade. Vamos começar essa história com a suave expressão Era uma vez a grande muralha da China que foi construída para proteger os estados e impérios chineses contra invasões. Esse fato remete ao muro do México que mais do que uma proteção do limite entre dois países esse muro é considerado também uma barreira ideológica. Equivalente ao muro de Berlim que como outros muros construídos o objetivo é o mesmo políticas de contenção, imposição de barreiras mais precisamente dividir, isolar pessoas criar barreiras sociais seria bom se fosse como nos contos do Era Uma Vez mas não é os muros são reais e carregados de metáforas fortes. Vejamos o caso de uma comunidade brasileira Segue a história A comunidade do Mutirão localizada na cidade do Crato sul do Ceará, nordeste brasileiro tinha a grata alegria de poder visualizar grande parte do centro da cidade incluída nessa bela vista está o parque de exposição Pedro Felício Cavalcante onde acontece uma grande feira agropecuária e shows com bandas nacionais nossa comunidade por estar localizada no alto de um morro tinha uma visão privilegiada do evento e da cidade no entanto, o poder público estadual através dos dirigentes do parque usando a justificativa de delimitar o espaço alegando a intenção de evitar a ocupação do terreno com moradias construiu um muro em toda a extensão da principal rua da comunidade denotando nos moradores sentimento de negatividade muitos moradores e moradoras dão depoimentos de como esse muro atingiu seus direitos de fazer parte da cidade tais depoimentos estão registrados de forma audiovisual existem também registros do local em questão através de fotos os moradores que foram ouvidos expressaram seus sentimentos em relação à obra seus sonhos de futuro com a possibilidade de se retirar esse muro reunimos nessa história todos os registros possíveis para externar as angústias e os anseios do nosso povo como também sensibilizá-los da luta em prol da retirada desse muro que nos causa sensação de abandono, exclusão para além dos interesses da nossa comunidade temos a pretensão de divulgar essa história para que o máximo de pessoas conheçam e entendam nossa busca de um lugar melhor para se viver de forma positiva que nossa história seja inspiração para outras histórias que nosso sonho, nossa luta tem um final igual ou melhor que as histórias doeram uma vez então, vamos lá Obrigado.